Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos ver como faz para desmontar esse relógio aqui, que é o D20, para você fazer alguma manutenção. No caso, esse aqui não está carregando, a gente vai desmontar para ver. Ele tem dois encaixes, tem esse encaixe na parte de baixo e aqui em cima. O que você vai fazer é com uma espátula, vai inserir a espátula nesse lugar aqui e dar uma leve levantada, com cuidado para não quebrar. Essa parte aqui não é vidro, então não tem muito problema. Você tem que ter cuidado com a parte interna, que tem um displayzinho, para você não danificar essa parte do display. Nós vamos utilizar uma espátula, inserir nessa parte e levantar. Começa por essa parte aqui, que ela é mais fácil, ela desce para baixo, então tem um espaço. Com a própria unha dá para ir retirando, utilizando o cartão. Aqui ó, já abriu. E você tem que ter bastante cuidado com esse display aqui. Agora você tem acesso à parte interna e pode fazer a manutenção que você precisa. Sempre tendo cuidado para não cortar os flex e acabar danificando o display. Aí não aparece imagem e em vez de arrumar uma coisa que está estragada, você acaba estragando mais coisas. Se o vídeo te ajudou, deixa o like, inscreva-se no canal, se não for inscrito. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.